E o programa Mundo Passaporte na cidade de Capitólio, Minas Gerais, conhecido como Mar de Minas. Aqui tem cenários incríveis que você já acompanhou ainda há pouco, você viu essas imagens bacanas daqui do Capitólio. Enquanto chega a noite, a gente sempre dando dicas de onde ficar, o que fazer e onde comer. E a nossa primeira parada é justamente na pizzaria Capitólio, que é a parada obrigatória. Fala um pouco dos sabores, como é que é feito o preparo dessa pizzaria Capitólio, que é referência aqui na cidade. Então, Marcos, a gente trabalha com 63 sabores de pizzas, 63 salgadas e 8 doces. E a gente tem infinitas variedades. A gente tem cliente que vem aqui 5 dias, fica 5 dias na cidade, vem 5 dias em seguida aqui na pizzaria. Que gosta muito, e a gente tem muita avaliação do Brasil inteiro. A gente recebe, além de pessoas do Brasil, a gente recebe pessoas do exterior. Antes da pandemia, a gente atendia muito estrangeiro. Depois da pandemia, deu uma diminuída, mas está voltando aos poucos agora. Geraldino, aqui eu vi que além da pizzaria calabresa, portuguesa, que são pizzas tradicionais, você tem pizzas que são típicas daqui. Fala um pouco dessas pizzas. Então, a gente tem a pizza italiana, que é mistura de pimentão, com cebola, com palmito. Coisa que você vai achar só em Minas, porque em muitos lugares você não consegue achar a pizza que tem pimentão. O pessoal acha até meio estranho. O pessoal pede pizza, uma pizza de mussarela aqui, por exemplo, a mussarela minha vai pimentão. O pessoal acha diferente, mas dá um sabor diferenciado. Eu experimentei aqui duas pizzas que não tinha visto em lugar algum. Ele tem aqui dois sabores que eu fiquei impressionado. É muito delicioso. Então, a gente tem a italiana, que vai bacon. O pessoal acha diferente. A gente coloca bem por cima da pizza para ficar bem. E a de carne seca também, que o pessoal gosta bastante. A pizzaiolo, que o pessoal adora também. O pessoal chega, já bate o olho e já pede. Italiana, pizzaiolo, carne seca. Porque a gente usa muito o lombo canadense também, que é de suíno, que é da região também aqui. Como em Capitólio tem fábrica de carne suínas, a gente compra deles e usa aqui. O salaminho daqui da região nossa. Entendeu? Vindo para cá, parada obrigatória. Aqui é a pizzaria do Geraldino, a pizzaria Capitólio. Fica aqui na região central da cidade. Eu indico e recomendo. Para finalizar, deixa aí o Instagram para quem quiser acessar, conhecer mais. É, arroba pizzaria Capitólio.